Tristeza não tem fim Felicidade, assim Felicidade, assim Que o vento vale o quanto pelo ar Voa tão lente, mas tem a vida preferida Precisa que haja bem que eu sei parar Felicidade, assim Felicidade, assim A grande ilusão do Canadá A gente estava lá Ou a noite Por um momento de sonho pra fazer Que a felicidade Girejo e pirata já vendeu E tudo se acaba Ah, eu não posso te dar, tristeza, terá um pétitinho, felicidade, eu sou. Ah, felicidade, eu vou me contar, eu falo, eu me paro numa pétalagem, eu implore. Ilha tranquila, eu vou te ver, você me ama, e calma como um malade, manja bom. A minha felicidade está escolhendo Nos olhos da minha namorada E como esta noite passando, passando Em busca da madrugada para em baixo, por favor Para que eu te amei como um dia Um presente em frente de uma boca Tristeza não tem fim Felicidade Aplausos 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 Aplausos